E fala galera que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Eu li todos os comentários daquele vídeo que eu falei que eu estava confuso E cara, recebi várias dicas de vocês aí Queria agradecer a todo mundo que comentou Então, como eu disse naquele vídeo, o react não vai acabar Eu só vou tentar dar uma diminuída Tentar explorar outros conteúdos também Então, como eu trouxe no último vídeo aí, eu dei o vlog, tá? Mas como eu disse, não vai acabar E vocês estavam pedindo demais, cara, pra me assistir a esse vídeo Achamos um palhaço do canal Neagle Games, né? Então vamos reagir aqui Vocês estavam pedindo demais, cara, nos comentários Eu falei, não, então vamos reagir a esse vídeo Deixa eu arrumar meu tripézinho Beleza, já arrumei o tripé Vamos reagir aqui no final da minha opinião sobre esse vídeo Achamos um palhaço do Neagle Games Bora lá ver Go Neox Neox Seguinte, eu vi um palhaço aqui dentro do condomínio E a gente vai lá gravar agora Olha aqui Seguinte, eles estão nos Estados Unidos Como assim, mano? Olha, mano Mentira, mentira, mentira É o condomínio, o bobo Nem fodeu, nem fodeu Olha aqui, mano Nem fodeu Não, não é palhaço É palhaço Tá no meu vídeo, meu Deus Aí Tá zoando, né? Não, não, não Tá pausando o vídeo Parece um velho, mano Que velho, mano Tem vermelho aqui, o Debil Mental Vamos lá Vamos lá Vamos lá, é de boa Ele tá aqui pra dentro Não, não A gente pega a bicicleta E vai passar por fora aqui pra gravar ele Tá sacanagem? Não, mano Mano, essa porra tá nos Estados Unidos inteiro com faca Essa porra, não vou lá Vou com cara com faca Vou retardado com faca Seguinte, galera Deixa eu falar pra vocês o que tá acontecendo Pra quem me segue lá no Snapchat Sabe que eu chego mais ou menos às vezes 11 da noite Da minha aula de matemática E aí no caminho de volta Agora eu sempre ando reparando Porque de madrugada Mesmo ser nos Estados Unidos Dá um medo de acontecer qualquer coisa Como eu volto sozinho Eu tava passando ali Já dentro do condomínio Passando por aquele Aquela árvore ali Que tem uma luz exatamente na árvore E eu vi o palhaço E obviamente Eu imaginei que se eu falasse Chegasse aqui pro Neox Se eu falasse uma parada de palhaço Se falasse que eu vi um palhaço Ele não ia acreditar Então eu gravei um pedacinho ali Só que não dá pra ver direito Tem muita gente nos últimos comentários Dos vídeos Pedindo pra gente caçar palhaço O que não seria possível Isso não existe Um caça palhaço Então o que a gente vai fazer A gente vai tentar chegar perto do Neox Se convencer o Neox O Neox A gente ainda tá achando que eu tô trollando ele O que você tem Ué O que isso quer dizer Que você acha que eu tô te trollando E você vai lá ver um palhaço Não, ou você acha que eu tô Eu arranjei tão amigo Porque olha que eu gravei esse tape É, eu não sei mano Deve ser me pegou Eu tô nunca aparecido Não sei Não tô acreditando Escute de mim Então Neox não tá acreditando A gente vai lá perto Tenta e essa câmera tem zoom Por isso que eu voltei aqui pra gente pegar a câmera Pra poder gravar com zoom Pra vocês verem lá O palhaço E é isso basicamente Vamos atrás do palhaço Que é o Que a maioria de vocês estavam pedindo Gente, a gente vem de lá E eu e o Neox vamos pra lá agora Não, pega a bicicleta Não é tão perto Não vê a bicicleta Voltar, se não tá acreditando Não, mano, pega a bicleta Pra que, véi? Pra voltar correndo Sei lá, mano Você não tá entendendo Tem uma porra de um palhaço Ah, mano Se não, se tiver um palhaço Você vai num cara Que pode ter, sei lá, faca A gente vai gravar de longe Vamos Pega a chave, então Você trancou? Tranquilo, cadê no mato a sua chave Ah, mano, tá de sacanagem, né, mano? É sério? Você vai pegar Me derrubando o mato Não, você vai pegar Não, você tacou? Não, não Você vai pegar aqui Pega aqui Vamos, Neox Pega a chave agora Vai, mano Não, não sei se o cara vai tá lá Pega a porra da chave Pode, pode Tá bom Ah, mano, não acredito Se perdeu Tá, vamos lá Não dá pra ir gravar Ó, é mais ou menos ali, ó Ali que ele tava? Ali no meio da árvore Vamos dar a volta ali Pera aí Vem pra cá Dá pra entrar aqui, ó Tem uns caras ali Do lado Que que é tudo ali E ele não tá mais ali Ele tava ali? Tava, e agora? E aí, que tardado Você não viu no vídeo Que era exatamente ali O debilmento? Ah, mano Tem muito lugar com ele Esse aqui no gato Vamos pra lá Vamos pra lá Seguinte, ele tava ali Pra quem viu no... Você lembra de botar a bike pra lá? Pra sair? Pira O chão tem um pezinho? Não, não Só tem um pezinho Mas você fala Eu vou deixar Você pega uma rápida Tá, beleza Aparentemente Mais pessoas viram o palhaço E vieram aqui Pegar ele Que isso? Você vai bater... Nox Ah, mano Vamos embora, vamos embora Não, não, não Olha ali, olha ali Vamos embora, mano E não vai E não vai vir Nox, fudeu Caraca, velho Nox, fudeu Eu não sei o que fazer Ele tá com o bagulho na mão Tá com o bagulho na mão Vai, vai, vai Fudeu, velho Bom, já passou um tempo Depois aí da confusão toda Que a gente se ocorreu no lado do palhaço Porque assim que a gente chegou aqui A gente tava cagado Porque o cara tava com uma faca na mão E ele literalmente mora aqui perto A gente tava com a bicicleta O cara parou ali mesmo E aí a gente ligou pra polícia americana Pra falar que tem um palhaço aqui Então eles vão vir Daqui a pouco tão chegando A gente grava pra vocês Sei lá, bota a câmera em algum lugar E aí eles falaram que vão dar uma volta no condomínio Pra dar uma vista Nox, pra você que não tava acreditando em mim O que você quer dizer, porra? Eu tô traumatizado, mano Não, 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 não Não, não, não Não, eu nunca senti tanta adrenalina na minha vida A hora ali que eu vi o palhaço frio Mano, quando eu... Mano Não foi nem a faca Tipo, mano Tipo, na hora que você viu isso, ligado Foi cena de filme, mano Não, não, é sério Não sei de pensar o que eu senti ali na hora Eu sei que foi, tipo, muita adrenalina Não, é sério Eu acho que era troll Tipo, não ia ser Tipo, assassino Eu também não acho Na verdade, eu acho A maioria desses palhaços é 90% do troll Acho que ninguém faz nada Mas, mano É, também acho Uma faca Então Tipo, ainda mais aqui que tá chegando o Halloween até Tipo, antes de ver que era troll E outra coisa Eu acho que essas coisas do palhaço começaram como um anúncio pra... Pra algum filme que vai vir de palhaço Eu acho Que essa é a minha opinião E aí começou a tomar uma proporção tão grande Que nego tá fazendo isso só pra zoar, tipo Como aqui é um lugar universitário O condomínio de ela só fica a gente na faculdade Tipo, pode ser muito um troll absurdo de alguém Ah, não pode ser o mínimo Às vezes eles tão gravando a gente também Botando a reação de... Quando a gente saiu, tinha tipo, mais gente passando por ali Tinha aqueles caras sentados do lado E eles podem até estar de cooperação Tipo, só lá pra rir da gente Porque é tipo assim... Ah, meu, fato Eu não vi eles, tipo, tendo reação ao palhaço Mas eles também podem não ter visto o palhaço Depois que a gente sai correndo... Ah, sei se eles que estavam de complô, mano Eles estavam muito tempo É, então É isso que eu tô falando Tipo, se bem que o palhaço tava no mato, mano Tipo, mas na hora não dá a pensar, velho Então Já passou mais ou menos uma hora e meia Desde que a gente gravou ali o take Exatamente Veio a polícia aqui E como eu expliquei num vlog Não pode gravar a polícia Era muito problema que deu A gente não queria, sei lá vai Que eles vissem a câmera Tinha a caseta dele Pra gente Então a gente prefiriu não gravar a polícia Nem arriscar E agora o que a gente tá fazendo? Eles não acharam O palhaço por aqui Mas como é que as pessoas dão umas coisas a sério Eles deixaram na frente É meio que na frente do condomínio É um segurança É, não sei se é uma viatura É um segurança É, eles deram um número pra gente Falar qualquer coisa pra ligar A gente vai passar lá pra mostrar pra vocês Como é que é Porque a gente quer saber como é que é A gente não sabe Mas eu tô com medo Quero ver, ter uma noção de como é o carro O carro, sei lá É, a gente só vai vir lá se tá lá mesmo Porque o policial falou que ia colocar Vamos só garantir se tá lá Mas só pra vocês terem noção da eficiência Depois que a gente ligou Eles chegaram em cerca de 15 minutos Menos que isso Então foi bem rápido Aí eles chegaram aqui Conversaram com a gente dentro da casa Aí deram uma volta, né Meio molhado, tranquilo Tipo, nada de ódio Mas por precaução Deixaram segurança Ou sei lá lá na frente Isso aí Então vamos lá mostrar pra vocês Como é que tá a segurança E aí, Val Vai ficar alto Desculpa por interrupção E aí, vai ficar alto E aí, vai ficar alto É, o que tipo... Aqui você pode fair Polycom The man E aí, vai ficar alto Obrigado Obrigada Desculpa por você Vai com calma e sai de perto Porque realmente quem tiver vestido de palhaço Pode ser um assassino E o próprio policial falou isso Então só deixa a gente mais cagado A gente vai voltar pra casa e dormir Agora com segurança tá mais tranquilo A gente espera que dê tudo certo E basicamente aí foi essa a nossa noite aí Vendo a porra de um palhaço que vocês tanto queriam Bom, foi uma longa noite Amanhã a gente ainda tem aula Mas é mais tarde, é uma hora eu acho É, e vocês provavelmente estão vendo esse vídeo No dia seguinte, na verdade é hoje ainda É hoje de madrugada Eu vou editar esse vídeo hoje pra postar aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido pelo menos Porque a gente foi, eu só, mantivei na hora de sair Por causa de vocês Porque se eu tivesse me mandando aqui por minha conta Eu nunca ia voltar no lugar do palhaço Então é só por causa de vocês que eu fui lá Falei, vamos lá, a gente tem que gravar Então espero que vocês tenham gostado Se curtiram, deixa o chapuleto like Mano, eu tô até contra-matizado com as palavras policial Hoje foi foda As palavras de policial, mano O cara falando pra gente que é assassino Toma cuidado Deixa a gente mais tenso Porque os policiais daqui falaram Ah, deu uma ronda, não deu nada Botamos um segurança lá Pra não estar ninguém destruindo o condomínio Então é aquilo que a gente falou Pode também ser alguém do condomínio Não sei Mas a pessoa falou Toma cuidado Não importa o que isso for Então é isso, galera A gente vai tomar cuidado É isso Um beijo do Google Eu quero vocês Até o próximo vlog Melhor com vocês Falou Alô Ai Trolagem deles Mas Cara, não era uma trollagem Porque Tipo, 70% dos vídeos 80% dos vídeos Que tem na internet De palhaço aí Cara, eu acho que é fake A maioria Pelo menos Eu acho que é fake Mas pelo visto Que eles falaram Que o policial falou Não era fake Até no meio do vídeo Achei que era uma pegadinha americana Mas Também não era Cara, esse vídeo me lembrou Bastante aqueles filmes Que é gravado com uma câmera Só, sabe Que a pessoa se grava Tem um filme que eu assisti Que não é de terror Mas é desse estilo Que é Projeto Almanac Eu acho que é Que é desse estilo Que a pessoa se grava Então, cara Parece aqueles filminhos De terror Esse vídeo Ficou bem da hora Agora entendi O que vocês estavam pedindo Bastante pra me reagir Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue a sua descrição Tá aparecendo aqui na tela E também na descrição Valeu a todo mundo Que comentou aquele vídeo lá Dando dicas Do que eu posso trazer pro canal Tá, vai dar uma mudada Agora o canal Mas O react não acabou Até a próxima Tchau